Me levanta. Vou conferir. Vê se dá pra passar. Ok. Tá lindo. Vamos, Ellie. Subindo, garota. Vamos. Conseguiu. Entra aí. Vem, vamos. Aqui. Tá certo. Estava dores? Vai, vai, vai. Vem. 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 O que é isso? O que é isso? Eu acho que é isso. Ellie, você tá bem? Eu fugi as calças, mas... Tô bem. Vamos lá. Me dá um tempo. Pronto, garotas. Tá bom. Vamos. A escada tá bloqueada. Subimos de novo? Ai, seu loucura. É só, não olhar pra baixo. O que? Tá falando sério? Tá falando sério. Sua parte é a caixa. Ai, seu loucura. Oi, seu loucura. Tem que ser bem? Se brincando, vai, seu loucura. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corredores. Vou dar uma olhada. Fique com a garota. 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 Não. Tá, pode descer. Tô impressionada, John. Vamos sair daqui. Tá, pode descer. 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 Vai, Tess, anda. Tá, espera. Viu? Estamos bem. Porra. Descendo. Vamos à obra. Vamos passar por aqui. Toma cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode descansar um pouco. Você quer descansar? Ah, é você que sempre fala em dar um tempo. Você sempre me corta. Bala. Dessa vez, não. Eu só acredito vendo. Dessa vez, não. Por aqui. Dessa vez, não. 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 Ah, apavorante. 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 Não, não é. Ah, apavorante. Ah, apavorante. Ah, apavorante. Ah, apavorante. Eu estava no colégio interno militar. Você fugiu? Sabe, para explorar a cidade. Eu estava no shopping quando você foi infectada. Esse deserto é muito perigoso. Como você entrou? Eu... Deu um jeito. Enfim, uma dessas coisas que vocês chamam de corredores me mordeu. Ela quase tirou. Espero que ela esteja bem. Ela vai ficar bem. Agora, com soro. Ah, merda! Desculpa, desculpa, fui eu. Tess. Desculpa. Fica perto de mim. Ah, merda! O que é esse lugar? É um museu antigo. Algumas coisas têm centenas de anos. Sério? Uau! Olha a cabeça. Vai, vai, vai! Sério? Tô vivo! Eu vou dar uma volta. Desce! Corre! Corre! Coaa- E arroba! Tule a peça! Tule veia! O que? Tirou. Tuleira? Torquando trocagoção. Que ruim tempo? Ainda? Tempo, e aí! Tempo, mant suppressionos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, ah! 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 Aaaah! Ah! 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 Eu tô bem. Gente, entrei aqui! A garota! Me ajude! Cuidado! 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 Tereza! Tereza! Cuidado! 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 Tereza! Tereza! Ah! Vamos! Essa foi por pouco. Tá ali, é o nosso prédio. Pronto, mas toma cuidado quando subir, porque é um pouco... E aí, é tudo o que você esperava? Ainda tá em aberto. Mas cara, essa vista é o máximo. Vamos, por aqui. Ei, vamos rápido. Estamos quase lá. Se liguem. Sim, senhora. É depois da esquina. Vamos. Continua, garota. Olha isso. Ele tem o logo dos vagalumes no braço E se estiverem todos mortos quando chegarmos? Não vão estar Mas como você sabe? Eu sei disso Vai ficar tudo bem Tá Tem que ficar Subam e pulem Vamos nessa Quase lá, Tess Só pra deixar claro Eu não sei nadar Parece que é raso do lado direito Me segue Que bom que a Marlene contratou vocês Como assim? Eu sei que vocês estão sendo pagos pra isso Mas eu tô tentando agradecer É claro Não Não, não Mas e agora? O que tá fazendo, Tess? Ai, meu Deus Talvez eles tenham um mapa Ou algo que nos mostre onde estavam indo Até onde nós vamos com isso? Até onde for preciso Onde era o laboratório deles? Ela nunca disse Ela só disse que era em algum lugar no oeste O que estamos fazendo aqui? Nós não somos assim O que sabe sobre nós? Sobre mim? Sei que você é mais esperta do que isso Ah, é? Adivinha só Somos uns ferrados, Joel Faz tempo que é assim Não, nós somos sobreviventes É a nossa chance Acabou, Tess Nós tentamos Vamos pra casa Não Não vou a lugar algum É minha última parada O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde O que você tá dizendo? Não é... Não me toca Ai, droga Ela tá infectada Joel Deixa eu ver Eu não queria que... Me mostra Minha nossa Mostra o seu braço Isso foi há três semanas Eu fui mordida há uma hora e já está pior Isso aqui é real, Joel Você tem que levar ela pro Tommy Ela andava com essas pessoas Ela sabe pra onde ir Não, 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 essa missão era sua Eu não vou fazer isso Você vai sim Olha, passamos por coisas suficientes Pra que sinta que tem uma dívida comigo Levo a tela pro Tommy Ah, merda Eles estão aqui Droga Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero Mas de jeito nenhum Eu não vou virar uma dessas coisas Vai Não dificulta as coisas Eu posso lutar Não, vá embora Vai de uma vez Ellie Desculpe, eu não queria que fosse assim Vem, vamos logo Sabemos que está aí Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima Mas que droga Eu não acredito que fizemos isso Para Nós deixamos ela morrer Para Fica perto de mim, temos que sair Oh, cara Vamos subir Acho que podemos sair por lá Continua passando Ela matou dois Vagabundo Pelos lancos dele Vá Ah, puxa. Onde é que esse otário se meteu? O que vamos fazer? Joel! Veja comigo. Vem, vamos. Vocês estão cercados! Faça o mesmo! Vem! Vem! Soldado morto! Encontrei eles! Vem! Espere! Onde está esse idiota? Onde está esse estado? O que você está fazendo? Joel, vamos sair daqui. Ok, vamos por aquele corredor. Fique abaixado, eu não sei quantos são. Boa procura. Boa procura. Boa procura. Boa procura. Boa procura. Boa procura. Fique abaixado, eu não sei quantos são. Boa procura. No! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. O que é isso? Tem umas escadas ali Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí